Bom, pessoal, fica mais bem, galera, vamos lá. Pra quem conhece, pra quem tá me vendo aqui no YouTube, né, esse vídeo vai pro YouTube, na live agora, mas ele vai te cair lá no YouTube. Eu sou só mais um gamer, eu sou só mais um gamer, na verdade, meu nome é Rodrigo, tá? Vocês estão aqui, quem tá me vendo no YouTube, vocês estão me vendo aqui no meu canal, tá? Tá? Esse vídeozinho da live aí, eu faço a live toda terça, quinta, e domingo, terça e quinta, tá? Às 21h, 21h, 21h30, tá? Mas eu acho que eu vou mudar esse horário, porque a internet tá batendo muito ruim esse horário, e domingo, a livezinha é 5h30 da tarde, às 17h30. A gente tá jogando campeonato de fórmula em 2013, pra carreira, estamos na 15ª etapa, brigando no jogo de Japão, de Suzuka, com a PSN, da nosso parceiro, o Verne, que é de 2013, então não tá atualizado as cadeiras da Fórmula 1, tá? Tem globo distinto, tem globo que já saiu, mas eu resolvi jogar esse jogo retro de Xbox 360. Então, o Verne não contou até agora, a gente tá, acho que eu venho a todo o rosto, como eu falei, meu rival, acabou sendo o Nico Hussberg, ele tá muito ruim, ele tá com o melhor carro que é a Mercedes, o teste de prata, mas ele tá muito ruim, então eu tô com pontos empatados com ele. Então, a corrida anterior tá aí no YouTube também, lá no YouTube, né? Então, se quiserem ver, foi a corrida que eu empatei de pontos com ele, a gente vai tentar passar ele, chegar à frente dele no campeonato, que é o nosso rival, né? Tentar buscar esse campeonato aí, com a STR vai ser difícil pra caramba, pra caceta, mas a gente vai ver o que a gente pode fazer o melhor, né? O melhor que a gente possa fazer. Então, na Twitch é sempre vídeo, sempre live, toda terça, quinta, sexta, sábado e domingo, tem vídeo no YouTube de gameplay, de séries do canal, que a gente faz, é séries sempre do canal, e de notícia, tá? Saindo principalmente do Xbox, jogos contra a rua, jogos contra o Gamepad, e tal, e tal, e tal, e notícias novas aí. Ele sempre faz notícia também, além das gameplays, por favor. Então, sem mais delongas, a gente vai entrando aí. Quem tá vendo esse vídeo no YouTube, já vai escrevendo no meu canal aí, já vai deixando o like, pensando aí, como vocês sabem. Já deixa o sininho já compatível aí, já clica no sininho aí da notificação, pra não perder vídeo meu, e já vai comentando e compartilhando o vídeo. que não custa nada, e ajuda pra caramba o canal aqui. Sou só mais um gamer, eu tento fazer o melhor aí pra vocês aí, tento agradar vocês com conteúdos. Se eu puder fazer, eu faço pra vocês, porque eu cheguei no meu trabalho ainda agora, e vamos começar a brincadeira aí. Vamos lá, sim. Suzuka, Japão. Lembrando que eu vou usar flashback, porque eu não desconheço essa pista. Eu conheço quem conhece o sininho, né? Eu gosto de jogar de pão, gente corrida e tal, eu conheço. Mas tem muito tempo que eu não corro nela, então, principalmente na parte da... na parte da... da classificação, de repente tem que usar um flashbackzinho ou outro, mas, fora isso, eu vou tentar não usar. Chugou, Wallace. Qualquer erro meu, só usarei, usarei mesmo em anos grotescos. Agora, qualquer erro meu, esse rim, eu não vou usar flashback toda hora não, até porque eu acho que não tem, sempre que as... não tem tantos flashbacks, acho que é uma quantidade limitada nesse F1, né? Então, vamos nessa. Luminense. Eu sei que a internet tá ruim, não sei se alguém tá vendo online. não dá pra ver, tá muito ruim, mas eu tô gravando o vídeo aqui, além de transmitir, eu tô gravando, porque ele vai pro YouTube, então você vai poder ver lá no YouTube, lá no meu canal. Quem tá acompanhando o campeonato aí comigo. Vamos nessa. Galera, vou pôr a mecânica aqui, a câmera aqui pro canto, pra vocês poderem ver meu... a minha mecânica do carro, questão de desgaste de pneu e tal, que aparece lá do lado direito. aparece aqui, ó, do lado direito. Aqui. Aqui do lado direito. Tá? Lado do lado direito. Eu cheguei minha câmera pra cá, que não atrapalha tanta visão, questão de direito. De... posição que eu tô e tal, volta, acho que pauta, mini-mapets. Vamos lá. A internet tá horrível mesmo. Bota horrível nisso. Chuvendo, galera. Chuvendo, chuvendo. Que beleza. Tudo que eu queria. Só que não. Agora, claro, vem nas sobrepistas que eu conheço, né? A casa da... Pô, lá ele tem que tá com um RBR, né? que você passa com uma boa participação aqui pra ver, sei lá, pelo menos, a roda de pontuação. A classificação única. Não é que é um P1, P2, P3, é uma boa classificação. Então, é... Insano aqui, tem que se concentrar bem. O, Beto? Provavelmente, Provavelmente, é um ventafone, né? Na frente, já? Olha o spray de água, muito bonito, hein? Apesar de ser um dos 360 grafitos, porra, foi bem... Porra, os detalhes foram bem trabalhados, né? É um simulador, caramba, porque tá o melhor simulador. É o melhor simulador que tem, cara, do ar que eu já joguei, que eu já joguei. Eu queria que eu abri a asa, mas tanto a tanto para trás, mas... Porque eu não abri o Bairro, não desculpe o Bairro S. Só o Kairos aqui mesmo. Foi décimo segundo, né? Você terminou abaixo da nossa expectativa, décimo segundo no grid. Vamos tentar marcar os pontos amanhã. Pra fazer o quê? Tentar marcar os pontos, né? Vamos ver se não esteja chovendo, né? Vamos lá. O Niverne vai lá atrás. Cadê o nosso... O Niverne vai lá em quarto, cara. Oh my goodness! A gente fez... Acima do Vettel. 2.3, cara. O finalzinho ali na chicane, a gente deu uma errada. Gente, não. Você não tem nada a ver com isso na curva de vocês. Eu dei uma errada na chicane. Mas... O que importa? O mais importante é a pontuação da corrida. E a lenta a gente vai focar agora. Vamos no fundo. É na tábua, DJ. É na tábua, DJ. É na tábua, DJ. Caralho, que merda que eu falei. Que merda. É na tábua, DJ. É na tábua, DJ. Não tem jeito. É porque essa semana eu me enrolei no meu trabalho. Meu outro trabalho. Mas... Galera, eu quero focar aqui. Vamos botar visualização do vídeo aí. Vamos inscrever no canal, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, não tá tudo bem, tá? Tempo bom. Vamos ver se a gente... Se a gente consegue fazer uma boa corrida, né? Partiu, Grace. Partiu, Grace. Partiu, Grace. Partiu, Grace. Ah, e quem quiser ser meu seguidor na Twitch também. Vai lá, Twitter rapidinho. Bota lá. Seguir. Se eu for mais um game. É o que eu falo. Se você é um gamer também, vem comigo. Se você não é um gamer, também vem comigo, pô. E superávamos que você tiver de uma posição melhor do grid. Então vamos tentar dar o máximo nas primeiras voltas para ganhar algumas posições. Após o primeiro tráxido, vamos melhorar. Vamos ver um parqueiro aqui. Pô, massa. Sai da minha frente, garcinho. Porra. Não quer flotar. Sai da minha frente, garcinho. Sai da minha frente, garcinho. Porra. Não tá paro aí todo. Pô, a gente fez uma largada péssima também. Largada ruim. Não consegui... Enfegu em nenhuma posição, cara. Vamos lá A velha bonita essa Tá ruim de passar a massa Marca 5108 Se não passa por aqui Caralho Ok, acho que eu tenho um pedacinho da minha raza Vou usar um flashback aqui De olho bonito, mano Nelendo Olha, bom Da, olha só, vamos lá Dezinho Ah, vamos lá A liga Um O Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tudo pronto para a sua parada. Entre nesta volta. Eu vou me fixar agora. Não podemos perder tempo com esse cara. Você precisa ultrapassar rápido. Tchau. 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 é levado aqui avessa o primeiro vamos remar contra a maré vai entrar na nova pontuação aqui só de resta resta que resta vai entrar na nova pontuação e aí o 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